O distritão é um detritão. Sabe o que querem inventar, em nome de se fazer reforma política? Que na eleição, para a escolha de vereador, deputado estadual, deputado federal, cada um se vire. Ou seja, não tem mais o voto de legenda, o voto partidário, a lista partidária. O partido vai virar um carimbador de candidaturas e cada um vai se virar. Com isso, se elegem os mais bem colocados e ponto final. Você não tem mais o voto de legenda, cada um vai querer se virar ao máximo, vai aumentar o abuso do poder econômico na eleição, que já é enorme. E boa parte do eleitorado, inclusive, vai perder o seu voto, porque vai se instituir o voto inútil, isto é. Quem não votar num candidato que se classificou, se for em São Paulo, num dos 70 deputados federais mais votados, ou no Rio nos 46, ou no Pará nos 17, vai ter perdido o seu voto, o que é uma situação lamentável. Cria-se o voto inútil, acaba-se com o partido, institui-se a guerra de todos contra todos, e aqui, numa futura Câmara dos Deputados, caso esse sistema vigore, vão ser 513 personalidades, cada um com a sua cabeça. É o fim da ideia coletiva de política. Por isso nós vamos resistir muito a esse tal distritão, detritão. Obrigado.